Bom, aqui eu ainda não testei a questão de menus, né? Vamos ver aqui. Loja, perfil, atividade. Vamos ver a loja antes de encerrar o jogo. Tá. Oferta de pacote. Luxury por quatro dias. Odisseia elétrica, olha isso. Muito bem. Destaques. Temos aqui a Huracan. Vamos fazer um test drive nela, inclusive. Muito rápido, muito fluido, cara. Mas os espelhos não funcionam. Engraçado isso. Catálogo de veículos. Os dois de... 564, velho. Ah, não. Olha isso, mano. Na boa, na boa. E os modelos dos carros são extremamente detalhados. Vamos passar por todos esses aqui antes de terminar a live. Então a gente tem aqui um carro que nunca apareceu no Gran Turismo. Bentley Continental. Nunca deu as caras no GT. Também temos o E-Type. Tá bonitaço, E-Type. McLaren F1. Cadillac... Pô, Cadillac é o dourado. Porsche Taycan Turbo S, né? Requisito da playlist, Electric Odyssey. Olha aí. Tem carros que a gente tem que ter de qualquer maneira na garagem, aparentemente. Na Cura, a gente tem o NSX Novo. Também tem o NSX 2017, edição de Drift. E o GT3. Três vezes o Acura. O Ariel tem o... Temos dois aqui, né? A Gaiolinha Nômade. E o Atom. Aston Martin tem... V12 Vantage Zagato. V8 Vantage S. Venkish. Esse carro é lindo, cara. Na boa. Lindo, lindo, lindo demais. Brunão! Versão do PS5, velho. Essa aqui é o Play 5. Tem o Vulcan, que é inguiável em quase qualquer lugar que ele aparece. E o Vulcan The Duke. Deve ser a versão... Mexidinha, de leve. Audi. Vamos lá. R8 Coupé V10 Plus. Já ganhou do GT, porque o GT é o V8. Aqui é o V10. 2016. Já é o modelo mais novo, inclusive. Esse aqui que nem apareceu no GT. Qualquer um dos analógicos move, por sinal. Depois tem aqui o RS5 Coupé. Beleza. O RS5 Coupé, o SST Official Edition. Que é o... O Tour, né? O Speed Tour que tem da... Do The Crew 2. Muito bem. O RS3 LMS. Também tem o S1-EKS-RX4, que é de subida, né? E o TTRS Coupé. Isso aqui é áudio, botão em tudo quanto é jogo. Benchcraft. Também tem avião. A Bentley, que a gente tinha visto. O Continental. Também temos aí o Continental Super Sports, que é a versão de corrida, né? O GT3 dele. E o Mulliner Bacalar. Cara, esse carro é muito difícil aparecer, velho. Que isso. Se é pra CV10, vai na Lamborghini. Vamos chegar lá. BMW i8 Roadster. Aqui me ganhou, porque eu acho esse carro sensacional, cara. Eu devo ter até uma miniaturinha pequena dela aqui, 1.43. Eu acho muito linda essa BMW. Também tem aí a i8 Roadster, né? Que é a versão conversível dela. Aliás, as duas são conversíveis aqui. Eu não entendi muito bem. O BMW tem bastante coisa, pelo visto. 24 carros. Também temos a M2. A M4. Clássica, amarelona, sempre. A M4 de corrida. Essa é legal. M5, né? O sedanzão. Ficou um pouco estranho o farol, mas ok. A M5 da edição de drift. A M6 GT3. Olha aí. Faltando metade dos adesivos, mas ok. Ninguém se importa com isso. Ninguém tá contando. A M8 Competition Coupé. Essa aqui já não tem nem no GT, não, viu? M8 Competition Coupé Intercept 1, que é a versão de polícia. O que indica que vai ter a versão de caça-pulícia mais adiante no jogo. Com certeza. Que nem no primeiro The Crew, que eles fizeram isso. M8 No Release Edition. Nossa, é muita versão da M8. M8 Performance, que aqui é uma versão mais... Este veículo é exclusivo do The Crew 2, agora que eu vi ali. Muito bem. Depois temos a X6M. Olha aí. Uma SUV gigantona, cara. A Z4 S-Dive 35 IS. Essa é legalzinha. Acho bacana. Eu gostava do primeiro The Crew dela. A Z4 S-Dive 35 IS versão Rally Ride. Também tinha no primeiro The Crew, mas aqui tá um pouco diferente. A edição de drift dela, que vem com as rodinhas mais abertas. A Z4 GT3, classicona também. A Z4 M40i, que é a que a gente tá usando no jogo, que é um dos três carros que eles liberam e a gente escolheu. Muito bem. Também temos a Z4 M40i Agent Edition, que é a versão mexida. É exclusiva do The Crew 2, ou seja, pra quem tá usando. Essa aqui é a que a gente tem, né? A Motor Fast Edition, é a nossa. Depois tem as motos. Tem a R1200GS. A versão aventureira dela. A S1000RR. E a versão de corrida dela. Caramba. Depois o Bugatti. Aqui já arregaçou com tudo. Bugatti Bolli, cara. Esse aqui é um de um, se eu não me engano, cara. Esse carro é muito insano, velho. Na boa. A Elvision, praticamente, né? Mas ok. Tem o Centro DS. E é aqui que eu não entendo como é que é a Ubisoft, a Microsoft, todo esse pessoal. Tem as manhas pra poder trazer esse tipo de carro pra dentro do jogo. E a Polifone fica moscando, cara. Eu não entendo isso. De verdade. O Chiron, ok. Aí ele não precisa mesmo, porque tem o Vision, né? Tem a versão Carbon Black. A versão de polícia dele. Legal. O Super Sport 300+, que é a versão topzona dele. Tem o Divo. Olha isso, velho. Tem o Bugatti pra dar e vender. O Divo Emerald Storm Edition. Ficou lindo pra caramba. Magma Edition. Também ficou legal. Mas, basicamente, só a cor diferente. EB 110 Super Sport. É um classicão. Esse carro merecia mais carinho pela parte da Polifone, mas ok, né? Também tem a Note Zed Edition aqui, que é uma versão diferenciada dele. Mas essa versão aqui deveria aparecer no jogo, com certeza. Lavoe Turinuar. O carro mais caro do mundo, cara. É, olha isso. Carro incrível pra caramba. Também temos o Type 57 SC Atlantique. Eu não entendo o famoso Bugatti da Barbatana. E não aparece no jogo, velho. Não dá pra entender. O Caso quer. Caso nunca quer nada desse tipo de coisa, né? Impressionante. É triste isso. Verão 16.4 2016. O Grand Sport Vitesse, que já é uma das últimas versões do jogo. Tem o Edip Blue Edition. Bacana. E a edição 1. 2016. Muito bem. Que já é toda maquinadona. Essa aqui ficou bonita. Cadillac. Coupé de Ville, cara. Lendário. Clássico. Vai. Também temos aqui o Coupé de Ville versão táxi. Muito legal. Tem o Ciclone XP 74 Concept, lá de 1959. Carro com cara de torpedão. Tem também. Rival, aliás, do Corvetão, né, cara? Seria mais ou menos por aí a passada. O Eldorado Brogan. Cara, esse carro é muito lendário. Opa. Eu. Temos também aqui a Scalade 2012. Me lembrou Need for Speed Underground 2, essa. Muito a cara do Need. Né, vamos lá. A Scalade versão de corrida. Aí ficou um exagero. A Scalade versão Rally Ride. A que eu curti. E a Enforcer Unity, né? Que é a versão de polícia, de estrada. Aí ficou legal também. Chevrolet. Começamos bem. A 3100. Picapezinha pequena. Bonita. Lá da década de 50. Eu também tenho a 3100. Tem a versão The Rocket Coal, que é a versão de entrega dela ali, que fechadinha. Ficou bonitinha também. Aliás, esse negócio de ter muita coisa na caçamba do carro, eu achei muito legal. Teve uma prova ali que a gente tava usando o Ford Bronco. A versão Havaiana dele era muito bala por isso. A gente chegou lá a Camaro RS. A versão de corrida de 69. Um pouco exagerada. A versão Rally Ride. Essa aqui é do Decree 1, né? O Camaro RS versão Rally. Normal. O SS. Que é o de 2010. Que não tá no GT mais, mas tava lá na época do Gran Turismo 5. Inclusive, era um dos carros que tinha a modificação de corrida. Esse aqui eu usei muito no primeiro Decree. Tem mais o que aqui? O Camaro SS versão Drift. A versão corrida. Que tá bem maior do que eu me lembrava dela. A versão Dragster. Que era bala pra caramba também. Rally Ride. Essa daqui era bruta demais. E a versão Rally normal. Muito bem. Depois temos aqui a edição Monster do carro. 70 mil bucks. Dá até pra comprar ele. Legal. O SS Band Edition. Que é mais fechadinho. O Z28 de 71. Bala pra caramba. Aliás, é praticamente o mesmo modelo que ele que tinha do Red Devil. Que não voltou. Aí tem a versão de polícia lá da década de 70. Legal. Depois temos o ZL1 de 2017. Esse é top. Depois tem a versão Rift Edition. Que é do jogo. Corvette C2. Clássico. Lendário. Versão 2.0 Edition. Que deve ser uma versão tonada dele. Tem o Corvette C3. Que eu particularmente amo de paixão. Esse carro. Muito legal. Também temos aqui a versão de corrida dele. C3 Fire Edition. Que é uma versão praticamente arrancada. Nem de corrida aqui. C7 Stingray. Clássico. Aí tem a versão de Drift. Versão Dragster. Vem com os pneuzão monstro. Depois tem o C7 ZR1. Que é a versão mais potente dele. Versão Gold Nugget. Que é mais conversível. Olha aí. Conversível aparecendo. Long Range Edition. Versão de longa distância. Tem o C8 Stingray também. Tem o C8.R. Velho. É a versão de corrida oficial. Por assim dizer. Do Corvette. Cara. Como? Que é esse vesículo exclusivo de The Crew 2. Então tem que ter o carro do The Crew 2. Atualiza a garage. Se tu jogou The Crew 2. Tu puxa pra cá. Tá liberado. São 10 carros ao todo. Também temos o Corvette. O Corvette é um grande esporte de 63. O Armor Air de Redditor. Que é a versão blindada. Parece Velozes e Furiosos. Corvette é um ZR1 2009. C6R de 2005. Versão de corrida. Impala Sedan. Olha isso, cara. Depois tem o Impala versão de corrida. Meu Deus do céu. O Impala Lowrider. Ah, ficou legal. Vai. Carinha de GTA San Andreas. Gostei. Também tem a versão... Duquesa vermelha. Ficou legal. Vai. Silverado 1500. 2010. Tem a Ford F-150. Deveria ter a Silverado do meu ponto de vista. Tem a versão Monster dela. Que aqui é um absurdo. Também tem a versão de Rally Normalzona. A versão Rally Evo 2. Que já é um baja daí, né. Também tem essa aqui. Essa versão Ride aqui também. Em trap de outdoors. Ficou legal. E por fim a versão de corrida da picape. Que é basicamente a picape de corrida da Nascar. Chrysler. Temos o que? O 300 SRT8 2013. Bacana. Nudo. Eu achava a versão anterior mais bonita. Mas também tá legal. E temos um 300 SRT8. Versão Limousine. Que é exclusiva do The Crew 2. Mas ok, né, cara. Uma Limousine. Tá legal. Citroën. Temos o que? Não. Ô, ô. Que isso, irmão. Que isso, velho. Citroën GT. Velho do céu. Esse jogo tá muito bom, cara. Muito bom. Se tiver a galharda, então fechou tudo. Tem o Citroën by GT, velho. Impressionante isso. Olha quem dá as caras aqui. No The Crew. Muito bem. Também tem o C3 Racing. Pô, só de ter o Citroën by GT aqui já ganhou pontinho, vai. Concept Sprue Master SM71. Esse aqui são os Creators. Esse é o que eles mexeram, né? Basicamente fizeram uma versão a la Hot Wheels. Também tem o DeLorean. Ficou top. Sim, o by GT tá por aí. Hunter 51. Aquela camaradinha do 18, né? Basicamente. Tem o KS Masker aqui, que é o carro do Batman. Tem o Tempesta, que é um Hot Wheels escrito. Foi legal. Check-in to Ice Hunter. Gostei. Muito. E tem o Yas de design American Petrol, que é um... Sei lá, uma mistura de Fórmula 1 com Muscle. Muito louco. E aí temos aqui o W31 Wideboard, que é uma versão de barco de velocidade. DeLorean. Tem o DeLorean tradicional. Ok, bonito. Mas aí temos também a versão que é exclusiva do The Crew 2. Que é a versão Monster. E o Ride Edit, que é essa versão meio neon, né, cara? Meio... Retrofuturista, por assim dizer. Dodge. Nossa, eu tô recém na letra D, velho. Muito carro, velho. Que isso. Temos o Challenger SRT 1970. Esse aqui é muito bala, realmente. O Asphalt também tem o by GT. Tem. Se não me engano, o 8, né? Que tem. A versão Rift. Depois temos aqui o Demon. Ó. O Demon Awaken Edition, que é a versão... É a versão mais encorpada, né? Esse aqui é exclusivo do The Crew 2. Tem a versão de polícia do Challenger também. Muito bem. O Hellcat. O SRT 8392, que é basicamente aquele que começa a pegar um carro. E dá só uma batidinha, sabe, no visual. E é isso. Ó. Que nem aqui. É o mesmo carro. Vai. A versão de corrida. A versão dragster. Vem com pneuzão borrachudo. Também temos ali a versão Rally Ride. Essa é legal. Tem a versão de Rally do Sennig Havaiano aqui. Que mais? A versão Monster dele. Meu Deus, que exagero. O Charger RTM 1969. Legal. Aí tem a versão de Drift. A versão de corrida. A versão de Demolite. Nossa. Demolite um Derby, velho. Que isso. Aí já ficou um exagero. O Charger. Tem que ter o Viper. Eu vi que tem um Viper ali na frente. O Charger é a versão mascarada. O SRT 82012 tinha a versão 2008, se não me engano. Ou 2011 desse carro no Gran Turismo 6. Nunca mais voltou. Depois tem a versão de corrida dele. A versão de Rally. Que mais? Lab Edition. Que aí ele ficou uma versão meio Hot Wheels, né? O Viperzão SRT Coupé. De segunda geração. 2010. Lindo. Depois tem a versão Competition aqui, né? É praticamente um Venom esse. Que isso. Depois tem o GTS de 2013. Que é a terceira fase dele. Muito bem. Faltou a primeira versão do Viper. Mas tudo bem. Não tem problema. Pelo menos tem a versão... A versão 2 e 3 aí. Geração 2D. Ducati. Motos. Tem a Diável. A Hypermotard. Bacana. Versão de Rally. Da moto de Rally. Não faz nem sentido isso. A Monster 1200. Versão de Rally dela. A Panigale. Que é de corrida daí. Tem a versão de corrida dela. E a Draxster. Essa ficou muito vala. Depois temos aqui. O Alemãozinho Extra Aerobatic Planes. O Extra 330 SC. Legal. Fender. Temos aí então. O Bulk. Que é uma caminhoneta. Aqui é bem Hot Wheels mesmo o negócio. O Sharkual. Firenze. Fronteira. Parece que é esse carro genérico do GTA. Não parece? E aqui o Fender. Versão caminhonetinha do Simpsons. Beleza. Ferrari. Ó. Temos o na Ferrari. 365 GTB 4 Competizione. Já vem a largada de fábrica. 458 Speciale. 2014. Porque 2013 está no GT. Tem a versão de Drift. Itália GT 2. A versão de competição dela. Que é equivalente a nossa lá. Depois temos aqui ó. 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 Aqui que eu falo. Não entendo o Gran Turismo. Nesse tipo de situação. Ó. 488 Pista. Pô. Já acabou por aqui. Aí os caras atrás é 488 GT3. Mano. Também tem a 512 TR. Olha aí. Testa roça. A 599 XX Ivo. Muito bem. Aliás. A 599 tinha sido a primeira Ferrari aparecendo no Gran Turismo. Viu? A 812 Superfast. Ok. A Enzo. Ok. Também não tem a de especial aqui. F12 Berlinetta. Quer dizer. Não é que não tem nada de especial. Tem né. Mas. Não é aquela coisa tão absurda. Vamos lá. Em termos de ter no GT também. Então. Aqui tá emparelhado. A F40. Que eu acho que meio que. Todo jogo que tem a Ferrari tem que ter né. Não tem a F50. Curiosamente. Mas tem a F40 L&M. A versão de corrida da F40. Legal. A FXXK. Né. Muito bem. E também. A LaFerrari. Que na minha opinião. É a má bonita delas. Continua sendo a Ferrari mais bonita pra mim. Depois a Ford. Aqui já é um outro patamar de negócio velho. Temos o Bronco 2021. Que é a versão. A gasolina. Não é o elétrico dele. Mas ok. Aí tem a versão Seneca do Havaí. Que tem um monte de pendura em casa atrás do carro. Achei muito legal. Bacana. Tem o Crown Victoria. Clássico. A versão Intercept dele de polícia mais simplona. A versão limusine dele. Olha isso velho. Aí depois tem a versão limusine. A versão de drift. Pra fazer drift de limusine velho. Aqui já é uma insanidade. Crown Victoria tem que ter a versão táxi né. De lei. A F150 Raptor. A versão de corrida. Ghost Raccoon. Que seria a versão meio militarizada. Por assim dizer. Eu senti uma vibezinha. Halo com essa roda pintada também. Vai. A Raptor. Beleza. Padrão zona né. Aí temos a Raptor versão de corrida. A versão monster dela. A versão de polícia. Depois temos ainda também a versão de Harley Ride. E a de outro. Além do espaço aqui. Depois temos o Fiesta. Clássico. Saudade do Fiestinha. Será legal. Focus RS. Bacana. Versão drift. Versão corrida. Versão dragster. Com pneu borrachudo. Curiosamente. Se eu não tô errado. O Focus normalmente. Ele é a tração dianteira. Mas ok. Né. A versão Harley Ride. Focus RS. A versão. De Harley dele. Normal. Muito bem. Depois temos o RS 2016. Que é o que tá no GT né. A versão mais nova. Aí temos o RS RX. Que é a versão de corrida. Glow Motorsport. Que é só uma variante de perfil. Ford GT Classicão 2005. A versão Drift. A versão Racing. Que aqui ficou a cara do GTzinho né. Branco com faixa preta. Ford GT 2017. Legal. A versão de polícia dele. Que é exclusiva do The Crew 2. Depois temos a versão Le Mans Race Car. Que já vem inclusive com o padrãozinho. Da Ford de Le Mans. Mas não tem nada a mais pra acrescentar aqui. Mustangão GT. Aliás. Essa versão do Mustang era bem legal. Por sinal podia aparecer de volta. Depois temos aqui também. Mustang GT 2011. Dá pra reparar que o farol dele não é em 3D. É uma imagem né. No farol. Não me incomoda esse tipo de detalhe exatamente. Acho legal ter o carro. É mais legal do que ficar. Deixar de ter o carro por conta desse tipo de coisa. Então isso aqui indica que essa aqui é uma versão que foi meio que pirateada da versão do PS4 aí. Provavelmente. Pra cá. Não é uma versão do Play 5. Inclusive todos eles tem com o farolzinho desenhado né. Mustangão GT. Versão de Rally. Mustang GT edição de Rally 2011. A Monster. Muito bem. Aí temos a versão mais atualizada. Aqui tu vê que eles já deram uma boa garimbada ali no farol do carro. O GT Fastback. Drift. Versão Stunt Editing. Que é a versão de manobra né. Aí temos a versão Shelby GT500. Aqui já. Brincadeira já começa a ficar um pouco mais séria. A versão de Polícia. A versão GT500. Road Force One. Que é uma versão sei lá de competição de certo. Por fim a versão GT500 da Shelby. Eu vi um desse aqui preto de verdade. O real. E é lindo demais esse carro. Depois temos a Forsberg Racing. Aí temos aqui ó. Vários Nissans aqui pelo visto né. Tem o 350Z Roadster. É uma versão de competição. Aliás. Cabia uma versãozinha assim no GT vai. Esse é muito legal. Depois tem a versão Dominion. 370Z East. ProDrift. Aqui já é a versão mais nova é isso? Não. Todos eles é. Ah é. É o primeiro só que é o 350. Agora que eu percebi. Os outros são o 370Z. Depois temos aqui o Nissan GT-R Nismo GT3. Que apesar da pintura. É o GT3. É a versão de competição dele. E o Gold Leader aqui. Que é a versão mexida do 240Z. Tá. Depois a Frosting tem aí o 1414 Demon. já temos aqui por incrível que pareça a versão 2022 do Hammer elétrico cara. O Hammer nunca deu as caras nenhuma versão do GT. Aqui tem o Hammer já na versão elétrica dele. Caramba. Aí é pra esculhambar né cara. Também temos aqui o Granville. Brothers Aircraft. O GB-R1 1934. Detalhe que o avião tem um corpo muito grande cara. Acho que ia ser até engraçadinho. A Harley Davidson Iron 883. A Strutglide clássica demais. Essa aqui é muito legal. Depois temos o Harmon Rocket 2018. Também temos aí a Honda com 6 carrinhos. O Civic Type-R 2016. Bacana. Depois o Type-R 2021. Já é o novo. Esse aqui nem deu as caras no GT. Nunca apareceu. O NSX classicão 2000 e... É. 1992 né. Faltou o NSX mais novo aparentemente. Mas tem aqui o S2000. Resta... Recuperaram né. A versão Motor Fast. Que a gente podia escolher. E a versão do Decriu 2 aqui. Do Nadasa. Depois a Honda tem a versão Moto dela. Com a CBR 1000RR. 2018. Bacana. E ela tem outros Hammers. Além da versão elétrica. Que tá aqui. Tá como GMC. Ok. GMC Hammer. Depois aqui embaixo é o Hammer Hammer mesmo. Aí temos o H1 Alpha. Poxa vida. A versão Monster dele. Que aí já vira um exagero mesmo. A versão Rally. Se bem que esse carro já é um fora de estrada. Por assim dizer naturalmente. Depois tem uma versão mais aprimorada de Rally. Meio... Baja. Sei lá. O H1 Alpha. O S. Wildlife. Muito bem. Que é a versão aventureira dele. O HX Concept. Que seria uma versão H2 misturada. E a versão de polícia dele. Que é exclusiva do Decriu 2. Então tem que ter um import lá do jogo anterior. Blade Runner 35. Mais um barco. Depois a Indian. Aí temos as motos. A Chief Dark Horse. A FTR 1000 SS. A Skullt cara. 2015. E a versão Cruze dela. Pô. Esse aqui é muito legalzinho também. Vai. A Infinite tem o Q60. Nunca deu as caras no GT. E Volitaure mandou também bem aqui com o IVT Falcon S1000. Que é um carro exclusivo deles. Desse jogo aqui. 2023. Ficou legal. Ficou legal. Gostei. Jaguar. CX75 Concept 2013. Lindo. Lindo mesmo. A versão chinesa lá do. Do ano da lua. Também temos o E-Type. Classicão. Esse carro é enorme de verdade. Eu já vi um presencialmente. Muito legal. Também temos o E-Type S1 Coupé. Edição do campeão. O Holster. Conversível. O F-Type S-EVR Coupé. Bacana. Esse carro também já vi pessoalmente. É bonito. Uma outra versão do F-Type. E a versão profissional. Depois temos a Jeep. Olha aí. Mais um SUV. Coisa que nem existe. No universo do Casunori não existe SUV. Não sabe que existe Grand Cherokee. Hammer. Nada disso daí. Então temos aqui Grand Cherokee. Aí tem a versão de Rally. Aí tem a versão Monster. Depois tem Moab KickSend. Que é uma versão curtinha. Esse aqui é um Concept. É um Concept. É um conceito. XJ-220 como se fosse novo. Não tem o XJ-220 não. É o E-Type só. É. Depois temos aqui o Wrangler. Poxa vida. Esse aqui é inadmissível. Não tá no GT. Na boa. Aí temos a versão EVO 1 dele. Que é a versão mexida. A EVO 2 mais mexida ainda. O Pioneer Edition. Ficou legal. Ficou bonito. E a versão Limited Rubicon. Muito bem. Kawasaki. Moto. Incrível como esse cara consegue botar a moto dentro de um jogo de carro aqui. A GPZ-900R Ninja. Aí a versão de corrida dela. De 84 ainda, né? Diga-se. Depois a KX-450F. Versão trilhadeira dela aí. A versão Street. Ah, o CX-75. Lindo, né, cara? Que carro espetacular. Mais uma versão Motorrad dela. A Ninja H2 2015. Versão de corrida da Ninja. Caramba, essa aqui tá espetacular, velho. Que isso. H2 Light Rider Edition. Parece que tá cheia de neon. Z1000 ABS. Z1000 ABS versão de corrida. Cara, que espetáculo isso daqui, velho. Na boa. Koenigsegg. Outra que nunca deu as caras do GT, cara. Impressionante isso. O Agera R. Já tá ficando velho. O carro tem mais de 10 anos. Nunca deu as caras. Versão de drift dele. Aliás, o Agera é um dos melhores carros no primeiro Decree. O cara, ele arrebentava. A versão de rua dele era simplesmente imbatível. CCGT, versão de corrida aí, né? CCR. Bacana. 2004. Esse aqui é um precursor, praticamente. Gemera 2020. Nunca deu as caras. Outclass de Egito ficou bonito. O Jesco. Tem Hot Wheels pra caramba desse carro. Esse é legal também. O One One. Beleza. E o Regera, né? 2015. Tanto que o Jesco é o mais recente deles. Bruto pra caramba. KTM. Que o Casinória só descobriu recentemente no GT6 aí. Não tá? Uns 10 anos atrás. KTM. Vamos lá. Mas moto, ele esqueceu. 1190 RC8R. Versão Power Pack. Essa aqui é exclusiva do Decree 2. A 1190, versão de corrida 2015. 1290 Super Duke. 450 XC. Trilhadeira. Versão Street. Nighthawk. Da 450. Aí tem a versão de trilha da Red Bull. Ainda ficou legal. Versão Rally da moto. Ah, essa aqui ficou legal também. Bem alta. O Crossbow. GT 2. Não é o Crossbow que a gente tá acostumado. É a versão de carro mesmo dele. Que eu acho muito legal. Aí tem a versão GT 4 do carro. Competição. Tem a versão Raw dele também. Uma outra versão aí do GT 4. Tem a GTX dele. E aí temos o Crossbow R. Esse aqui a gente já tá bem familiarizado. Mas tem a versão Alpha também aqui. E eu tenho o Crossbow R Spear Racing. Que, cara, a gente usou ele no começo ali. É muito, muito, muito legal de guiar esse carro. Bom pra caramba. Lamborghini. Eu já vi que não tem a galhardo. Temos a Aventador 2012. Versão de Drift. A Contate LP 5004 Valvolet. Lendária. Ah, tá de sacanagem. O cara já tem a Contate LP 804. A versão 2021, cara. Que é a releitura da Contate. Que isso, velho. Esse é legal. Diablo GT 99. Calei a boca. Mano do céu. Que saudade, galhardo. Galhardo, 520 mil créditos. Nossa, eu tenho a metade só. Galhardo da LP 574 Super Ligeira. Oh, Galhardo. Que saudade desse carro. A versão 2013 Super Troféu também. Que é a versão definitiva da Galhardo. Só. Só. Coisa bobinha, bobinha. Mas a Super Ligeira já tava boa. Que a versão mexida dela já tava de bom tamanho. Temos aí a Huracan também. LP 610 42014. E bem clássica também. A versão Super Troféu dela. Que é a versão com partes de corrida, né? Uma versão Evo melhorada, por assim dizer. A Performante. Caramba, até a Performante os caras botaram em 2018. Que eu acho que é a versão finaleira já dela. Também temos a Murcielago IP 640. Que é a velhona, né? 2006. Mas tá por aí. A versão Drift. A versão RGT. Que seria a versão de corrida dela. Que é o carro da capa do jogo também. A Revuelto, né? 2023. A última Lamborghini. Diga se esse carro foi exibido... Tem o quê? Um mês. Um mês. Já tá no jogo. Prontinha. E o caso do Dori fica com aquela palestra. Ah, não. Tem que... Tem que coletar todos os dados do carro. Não tem nem como isso. Tá aí, ó. A Revuelto. Já tá no Decryu, velho. Acabou. Que é o carro da capa, aliás, né? Com partes que lembram muito o Vision, por sinal. Essa frente com Y aí é muito a cara do Vision. Tem a Haventon. Que já apareceu no Graniturismo também em algum momento. Mas sumiu, né? Que é o carro do Batman, praticamente. A Cian Roadster. Cara, que espetacular isso aqui. Mas também 2 milhões e 300 mil créditos, né? Bucks. Ok. A Terzo Millenium já tá aqui, velho. Que isso. É o paraíso da Lamborghini. A URUS, pra quem gosta de SUV, tá aí também. A Veneno é uma classicona. Já 2013. Tá aqui também. Ficou com um aspecto meio estranho esse pneu dela, mas ok. E a Veneno, versão Polícia. A Kennedy for Speed total, né, velho. Land Rover. Também temos o Defender V8, edição de 70 anos da marca. Legal. Versão Entrepid Outdoors. Que aí vem um monte de pacotão em cima. E o Pierce Edition aí, que é a versão fronteira dele. Muito bem. Lotus. Eu não vou nem comentar o fato da Lotus. Nem a Lotus tá presente no GT, quanto mais qualquer outra coisa. Aqui ela tá. Muito bem. Temos então aí a Evija. 2022. Legal. Versão Pure Edition, que é a versão elétrica dela. Bala. O Évora GTE. Tava presente. Esse aqui, inclusive, era pra tá na lista vazada, né. Évora GTE Overcut. Muito bem. O Exige S, que é uma versão da Lotus mais pequenininha ali, bonitinha. E a versão de Rally dela. Muito bem. Próximo. Maserati. Que o Gran Turismo só conhece essa daqui, né, cara. A Gran Turismo S. É a única que existe pro Casunori. A Alfieri Concept. Legal. Aí tem uma versão de corrida da Gran Turismo S. A MC12. E na minha opinião é a Maserati mais famosa de todas. Não tem como não ser. A versão Corsa dela. Da MC12. Bacana. Aliás, esse carro só tinha essa cor pra vender, tá. A MC12 era só branco com azul mesmo. Parece um barco. E também temos a Maserati MC20. É a versão de 2021. Novinha, vai. Mazda. MX5 2016. Legal. Também temos aqui a versão de corrida dele. Aí temos o Miatinha de 89. Clássico. Engraçadinho. A versão Rally Ride mais alta. Outra versão de Rally. Mais alta ainda. Também temos o RX3 de 72. Se eu não estou errado. Esse aqui é um dos primeiros carros da Masa com motor rotativo. Por isso o RX aí. Legal. Não é todo dia que a gente vê um desses. Tem a versão Super Charge. Que aí vem envenenado pra caramba. O RX7 Turbo. Versão de décimo aniversário. De 88. Uma versão Sakura Edition. Legal. O RX8. Queridinho meu. Eu gosto muito do RX8. Tá faltando ainda. Versão Gold Edition. Ok. Bem mexidão daí. Versão Pérola. Thunder Wave Edition. Aqui já começou a ficar um exagero. O RX7 2002. Que é a versão definitiva dele. Basicamente. Depois temos a versão de Drift. E a versão Shirogan Edition. Que é a versão mexida. Mercedes-Benz. Cara, é muito carro, velho. Tô impressionado com a lista. 500 carros. Já botou todo mundo no chinelo aqui. Praticamente. C63 Coupé Black Series 2012. Legal. Também tem a S Coupé. Bacana. Versão Touring Car. Que é a versão DTM do carro. Praticamente. Depois temos aqui. O C Coupé Touring Car. Que é a classe C. A Mercedes AMG GT. A AMG GT3. Muito bom. A SL 63 2009. Bacanuda. A SL 63. Que é com cara de carro de corrida. Essa aqui é a versão Racing dela. A SLS. Bonita. E a SLS GT3. Que é de competição aqui. Sem library nenhuma. Essa é a versão clássica ainda aqui. Aqui é a Mercedes AMG. Tá. Agora aqui é a Mercedes-Benz. Aí temos a 300 SLR Unenrouted Coupé. Esse carro é um dos mais caros do mundo. Depois temos a versão de corrida dela. Como se precisasse. De um exagero desse. Também temos a versão Fastback. A GLC 250 Formatic Coupé. A Mercedes Classe X. Que é a Camila Netona da Mercedes. Caramba. Mais óbvio possível. A SLR McLaren 722 Edith. Que é a versão mais tunadona dela. E a versão GT dela. Muito bem. A Mini. Mini. Grande. Mini Cooper S 2010. Versão de corrida. Versão de rally. Versão Race. De super corrida. Por assim dizer. O Country Main All 4. Que é a versão mais novinha. 2013. Daí um pouquinho. Versão de rally. E a versão baja dele. Aparentemente. Que que é isso, velho? All Racing. É a versão de qualquer tipo de corrida. Ok. Gigante, né? Diga-se. Mitsubishi. 3000 GT VR4. Também conhecido como GTO. Aí tem a versão de polícia japonesa praticamente. Ficou demais. A versão sem regras. Vem tunadona. O clássico Eclipse GSX-99. Podia ser o GST? Podia. Mas essa aqui é melhor, vai. Já é a versão mais novinha. Aí tem a versão Star Edition. FTO, cara. Como é que esse carro nunca mais apareceu, velho? GP versão R. Esse carro era bem legal. Depois tem a versão R Nebula. O Lancer Evolution 6. O X, né? O 10. Legal. Depois tem a versão de Drift dele. Já vem todo arqueadão ali. Versão Black Knight. Parece o carro de corrida meio de resistência. E o Lancer WRC 05 2005. Muito bem. McLaren. 12C. Legal. Essa é bacana. Versão Drift. 12C GT3. Legal. 720S Spider. Essa aqui o Caso Nord nunca nem ouviu falar. Tá? Mas é legal. 2009 ficou boa. Blast Edition. 765 LT 2020. Aqui piorou, então. F1 93. Clássica. P1. Que por alguma razão, acho que o Forza deve ter impedido de botar no GT de certo. Alguma coisa do tipo. Porque a gente tem a versão de GTR, né? Goldline Edition. A Senna. McLaren Senna. Caramba. Pra quem é tão fã do Senna, o Caso Nord esqueceu desse carro. E a Senna GTR, né, velho? Meu Deus do céu. Pra que mais? Nissan. Começamos bem. O 300CX, versão Kaido Edition. É a versão de competição. Que parece que saiu lá da... Da JGTC. Depois temos o Z32. Tem a versão Malu. 350Z Roadster. É a versão conversível. O Z34. 370Z aqui. Versão Coupé. Edição de Drift. Edição de Corrida. Edição Dragster. Com pneu borrachudo. Versão de Rally Ride. Versão só Rally. Versão Monster. Mano, tem muita opção nesse carro. Aí temos a versão Nismo ainda do Z34. Também temos aí o PS30, né? O Z432, que é a versão americana dele. Embora isso é com bandeirinha dos Estados Unidos. Isso aqui é legal. Aí tem a versão de Rally. Muita coisa reaproveitada, né? Aqui já tá reaproveitando. GTR 2015. Bonito. Aí temos o Nismo 2020. Pra ter a versão mais nova, mais moderninha. Bacana. Aí temos o Nismo GT3 2018. Pra não ficar devendo nada. E aí, aqui eu não entendo como é que o GT não tem. R390 GT1 Road Version. A versão de rua desse carro. Já esteve presente no Gran Turismo. Por muitos anos. Mas simplesmente... Esqueceram. Não lembraram mais dele. Morreu na casca. Esse é um carro que merecia voltar. O Scalier GTR R34. Clássico. Bayside Blue, né? Versão de Drift. Versão de Corrida. Que aqui lembrou aquele JGTC também. Versão Dragster. Com o pneu borrachudo. Gigantesco o pneu. Olha o pneu desse bicho, cara. Olha o tamanho da pata. Muito bem. Versão Rally Ride. Versão só Rally. Mais modesta. Monster. E aqui eu senti uma pitadinha de inspiração, vai. A versão de auto-actanagem do Nissan R34 aqui. O GTR R34. Ficou muito, muito a cara de Velozes e Furiosos. Só que uma versão... Me inspirei, né? E a Lucky Dragon. Muito bem. Depois temos a Norte América com mais um aviãozinho. O P-51 Mustang. Clássico da Segunda Guerra. Esse é bem legal. Realmente, com um avião. Também temos aqui o Northrop Grumman. O F4U Corsair. O Corsário aí. Também é legal. Eu tenho a impressão que está faltando a roda do lado de cá, viu? Até eu vou atualizar aqui, ó. Ah, agora apareceu a roda. Muito bem. Estava faltando uma roda do avião, mas ok. Não me deu tempo de carregar. Pagani. Huayra 2012. Bacana. Zonda F. Versão normal dele 2005. Poxa. Precisava, tá. Vai. Versão primária. E o Zonda R. Aí sim. Esse aqui todo mundo gosta. Todo mundo curte. É um carro muito legal. Peugeotzão. 3008 DKR, né? O Dakar Maxi aí. Legal. Pilatos. Mais um aviãozinho. 2002, lá da Suíça. Plymouth. Também temos o Roadrunner. Esse aqui apareceu já. La Verde Dition. Que é a versão dele. A lá GTA San Andrés. Pontique Firebird TA. Muito bem. O Transam, né? Muito bem. A versão Gold Wings aí. Que é a clássica preta com a asa na frente. Também tem o de 82. Que é a da Super Máquina. Poxa. Esse aqui também merecia aparecer. O GTO 66. Lendário. Também temos o The Dude de 69. Que apareceu no GT justamente. E aí temos a versão de Rally. E a versão Rally Ride. Muito bem. Porscheira. Olha que o Cas gosta de Porsche, hein? 550 Spider. Baratinho aqui. Ó. Já começamos a moer o negócio, né? 718 Spider 2021. Ô Cas, tu gosta de Porsche. Cadê? 91164. Pô, esse aqui é bacaninha. Carreira 4S 2020. Já aí já tá moderno demais. 4S Timeless Edition. Muito bem. Carreira RSR Turbo de 74. Legal. Versão Turbo Pulse Performance. Aqui já é mexidão. O 911 GT 993. 96. O Strassen Verso, né? Versão de Rua aí. Do GT1. Legal. 911 GT3 Cup. GT3 RS. Esse aqui, aliás, é o Porsche que tá em vogue no GT. Depois temos o RS RD Limited Edition. Splatter Edition. 911 Speedster. Ó, aqui já começa a ficar interessante. Winter Agent. Que aí já veio com um par de esqui atrás do carro. Ficou legal, vai. Detalhe do farol coberto. É muito legalzinho. Ficou bonito, vai. 911 Turbo 3.6 de 93. O 917 cards da década de 70. Esse aqui meio que é de lei, né? Ultimamente apareceu, né? Em todo lugar. 918 Spider. Versão prateada. Legal. 928 S4 91. Esse aqui nunca vai dar as caras. Também temos o Coupé Baby. 935 2.0 de 77. É o Mob Dick, né? Se eu não tô errado, é o Mob Dick. Isso é legal. Olha isso. 959 Ride, velho. Caramba. 911 Legacy. A Porsche History. Na versão do pacote ali. A gente tem o Carreira GT. Clássico. E aí tem a versão dele Green Flash. O que é uma versão mexida? K&N Turbo 2022. Olha aí, ó. Viu? A Porsche também tem SUV. Cayman GT4. Versão Carbono. Versão Abelha. Panamera. Olha aí, ó. Outra Porsche grandona. Essa aqui é meio piruazinha. Misturada com SUV. Legal. Panamera Turbo S 2022. E o Taycan Turbo S 2021, né? Odisseia elétrica. Aí temos a Proto. Que aí são aqueles carros da casa, por assim dizer. Vamos lá. Tem o Mark II 2018. O Mark X 2020. Legal. O Bug. Concept Glow. Concept Pulse. Vai ficando interessante aqui. Concept Sparrow. Concept Spear. H.O.P. One. Esse aqui, eu acho que tava no primeiro Decry, ué. Versão de Corrida. Tinha também. Quando tu fazia o Upgrade dele. Versão Monster. Detalhe que vem até com chifre, né, velho? Bem interessante, bem interessante. Também temos o One Burning Wheels Edition. Praticamente o Hot Wheels Edition, né, cara? O motor é maior que o carro. Legal. Burning Wheels também aqui, ó. Roda queimando. Esse deve ser bem diferenciado, realmente. Parece legal. Depois o One Clumps, né, que é a versão Chucco dele. Vem toda cheia de... Todo rebentado já o carro. Tem uma placa pendurada na frente. Um bocal de combustível lá com a mangueira de combustível presa. Silver tape segurando o pedaço da lateral do carro. Tem rasgado na porta. Um pedaço do farol caindo. É driving school. Legal. A versão Taxi também, né, do Marco. Muito bem. O Lucky One, que parece um Peugeot. Aí temos o Offshore Mark I. E o Mark II, que é o que a gente já tem, né? Tem em posse aí. A gente já tem esse daqui. Dodge Ram. Olha só pra isso, meu cara. 1500 Rebel TRX Concept 2017. E a versão de polícia dela. Depois temos a Red Bull. Olha só pra isso. Como é que não pode trazer carro da Red Bull, velho? Pelo amor de Deus, me explica essa. Tem aí o Red Bull RB3 2017 e o RB14 2018. E a versão Disrupt ainda, que é a versão mexida de cor. Mas isso aqui já é demais, já, velho. Muito, muito legal, realmente. Aliás, 2017, que é o último ano sem o Halo, né? Então tem a versão sem Halo e com o Halo na versão seguinte. Só isso aqui já arrebentou. Vai, Renault. Não é Renault Sport, né? Tem o Megane RS. Já é a versão mais nova de 2018, que o farol é diferente embaixo. Também temos o RS01. Clássico. Ruf. Ruf. E o Kazunori também esqueceu que existe, né? Tá lá, então. 3.400K 2007. Legal. Versão Dragster dele, borrachudo. Versão Harley Ride. O CTR-3, ok. E a versão Dragster dele com pneu borrachudo. Essa falta de pneus também é uma coisa que podia ter, vai. Salim. Meu Deus do céu. Salim S1 2020. Olha só pra isso, velho. Que demais. O S1 GT4 Coupé, versão de corrida. O Icebreaker Edition. O S7, né? Que caramba, já apareceu na série do GT lá na época do Gran Turismo 4. Era bem legal. Depois nunca mais. S7 Twin Turbo, versão Glacier. E o S7R, que é a versão de competição mesmo dele. Existiu essa versão, viu? Shelby. Cobra. 427 D64. GT500. GT567, versão de drift. Versão de corrida. E versão de rally. Que é um rally simples, mas suave na nave. Sleek Aircraft. Mais um avião da África do Sul, 2017. Spyker, que é outra que já apareceu no Gran Turismo, mas esqueceram que existe. Temos também o C8 Aileron, que eu acho que o que tinha exatamente no GT era esse. Tá, então. Depois, All in Edition. E o... Ah, era o La Violette. Era esse daqui que tinha. Só que é a versão normal do C8. Era o C8 La Violette que tinha no Gran Turismo. Só que aqui é a versão GT2 de corrida. Muito bem. Super Marine, de 42. O Spitfire. Cara, esse aqui é muito lendário também. Suzuki. O GSX R1000R. A RR 2016. E a RMZ 450, que é a versão trilhadeira dela, né? De trilha. Toyota. Ó a Toyota dando presença em outros jogos aqui. Com o GR Supra, né? O Gas Racing, 2021. O A80, que é o Supra Bolotinha, né? O Supra Bolinha. Tem a versão futurista dele. E a Tacoma. Que tá presente no GT também. Muito bem. TVR. Grift, 2017. Mais novão, né? Peepermint Edition. Vem todo cheio de tema britânico. E o Sagaris, 2004. Esse aqui é pra quem tem coragem mesmo. A Vector é um barco. A Volkswagen. Aí temos o Beetle, né? O Fuscão de 67. Versão Rally dele. Aí o Fusca tem várias versões. Versão de Rally mais Rallyzer ainda. Inclusive botaram uns... Uns paralama de plástico nele. Ficou até meio estranho. Beetle com aquela... K-Hakai Edition, né? Que vem com um patinho. Essa aqui é a versão muito... Nossa, é muito classuda, cara. Dá vontade de ter um de verdade desse, né? Nem essa versão do jogo, não. Golf GT 2014. E debug. Olha aí, ó. Elétrico, tá? Elétrico. Conceito. Depois temos aqui a Kombi... 21 Windows Bus 66. A nossa Sambi Bus. Aqui tá como Kombi mesmo. Depois temos aqui a Ghost Hunter Digit. Que é a mini Kombi. Que eu achei sensacional. Curti pra caramba. Tá caríssima dentro do jogo. Depois temos a Kombi High School. Antes de escola. Sem crianças. Muito bem. Depois temos o Race Tuareg 3. Que é a versão baja dele aí. E o Tuareg NF. Que é a versão caminhonetona. O SUV da Volkswagen. A Volkswagen também faz SUV. Muito bem. Depois temos o Waco Aircraft. Muito bem. É mais um avião. Aliás, parece ser um avião feito de Lego olhando por cima. De quando? 2018. Muito bem. Yamaha. A VMAX 1700 2014. A YZ450F 2018. Que é a versão de trilha. E a YZRM1. Que é a versão de corrida aí. Muito bem. E o Zivko. Né? Que apesar do nome americano. Mais um avião. Muito bem. Ufa. Caramba. Foi muita coisa de carro, cara. O catálogo do hotel tem 564 carros. Dá pra personalizar o veículo. Customizar. Vamos ver o que dá pra fazer de personalização aqui. A nossa BM mesmo. Cor, parte visual e customização. Cor. Pra trocar de cor. Ela veio vermelhona de fábrica, né? Mas a gente pode trocar de cor também. Tem várias cores legais aqui. Vamos botar essa aqui que some o adesivo. 1500. Não. Deixa vermelho. Eu não quero mais. Capô. 1 de 3. Ó. Tem variação de capô. Dá inclusive pra navegar aqui. Para-choque dianteiro. 14 opções de para-choque. 14. De 1. De 500 e tantos carros. 564 carros. É um absurdo. Aqui só mudou o farol, né? Muito bem. Pintou a grade. É, aqui já deu uma baixadinha, né? Ela botou um difusor embaixo. Aí mudou as cores. Aqui mudou de novo a cor daí. É, meio mé isso aqui. Meio meme, vai. Tá. Paramos dianteiro. E só duas opções. Normal e fibra de carbono. Bobagem. Aro. 51 opções de roda, hein? Aqui deve dar diferença. Caramba. Muita opção de roda. Cor da pinça de freio. Dá pra pintar, inclusive, né? Ah, aí tu pode escolher a cor que tu quiser, ó. Metálico. O que mais? Retrovisor. É, muda pouca coisa. Saia. Uma, duas... Aqui só mudou a cor, eu acho. Não, ele acrescentou uma saia, né? É. Tava sem, ele botou normal ou carbono. Aliás, é um carbono menor e um carbono mais, com grão maiorzinho. Aerofólio. Cinco opções. Sem. Mínimo. Mínimo de carbono. Mais altinho, mas ficou muito estreito. E mais estreitinho de carbono. Ok. Para-choque traseiro. Aqui deu uma aplicação fumê na lanterna. Se ela fosse pretona, até ia ficar legal a BM aqui. Tá. Aqui já mudou embaixo para-choque. E também a lanterna dela ficou diferente. Fumê. Aí mudou de novo. Aí kid mudou de novo. Basicamente vai mudando. Nossa. Aqui ficou exagero. E a cor do interior. Olha, ele abre as portas, velho. Aqui é o detalhe da costura, né? Vermelho, marrom, marrom mais escuro, cinza, branco, azul ou amarelo. Legal. E é isso. Olha a porta fechando. Que isso. Customização. Aí temos pneus. Por enquanto não tem nada para mexer aqui, né? Fumaças. Tudo bem. Nitro. Luzes. Película. Usina. E aí? E aí? Idioma do áudio. Teto. Aí temos a visão geral do carro aqui. Criar tiro para poder aproximar ou afastar. E dá para controlar o ângulo já preparado, né? E aí? Decorações ainda não tem nada. Aí temos aqui a oficial do carro, depois tem padrão, metálica. Ah, ia ficar legal, velho. Bromada. Fosca. Anodizada. Porta-cor. Que é aquela que vai trocando de cor, né? Recente. Que é o que a gente usou agora. Muito bem. Tá bom. Customização. Explosão laser. Pneu dos namorados. É que isso da semana, né? Película revestida em prata. Fumaça azul. Sideblade azul profundo. Pneu bandeira britânica. Nitro pétalas. Ok. Aqui é o escape, né? Vou comprar só para botar na BM. Moeda insuficiente. Ah, é... É 25 mil crio créditos. Aí tem que comprar. Não, beleza. É, aí deu ruim. Consumíveis. Eu nem tenho isso daqui. Os pacotes de crio créditos já estão disponíveis, será? Não, não funciona ainda. Muito bem. Olha a chuva! E o cara com o carro aberto, bicho? Tu não é muito esperto, né, irmão? Ah, os caras não fizeram a... Nossa, eu vi um raio lá no fundo. Não fizeram o espelho, não fizeram o carro coberto, mas pelo menos eles botaram, né? O efeito no vidro do carro ali. Ficou bom. Inclusive com o arrasto, né? Nosso próximo parágrafo é o Kane'oë. O pacote está esperando você lá e está disposto a mostrar mais sobre a cultura de raciocínio. Japenho. Cara, o temporal aqui é legal, hein? Queria ver isso aqui. Como é que tem a chuva no carro. O primeiro decrio já tinha isso, tá? Na verdade não é uma coisa nova. Mas é, tirando o nosso cara aqui, o interior do carro, que aparentemente não molha, né? É a prova d'água. Fora isso, realmente o restante está todo já devidamente molhado. Muito bem. A direção é... Muito Need for Speed, cara. Eles aperfeiçoaram bem nesse ponto. Não é uma coisa inovadora e tal, mas ficou legal. Eu achei exagerado o efeito desse... Onde fica o rastro, por exemplo, no asfalto aqui. Ficou esquisito pra caramba. Porque dá a impressão que o cara passou em cima de cimento fresco, sabe? Na parte do meio fio ali. Ficou um pouco esquisito isso. Eu acho que isso devia se desfazer com o tempo, talvez. Não sei. Eu imagino que seria algo mais ou menos assim. Mas está aí então, né? Decriu... E aí... E aí...